Música É isso aí meus amigos, a chuva foi embora, o sol apareceu aqui no Autódio de Londrina E a partir de agora, pista liberada para os treinos libres, bora lá que tem muita coisa para acontecer no dia de hoje Música Música É isso aí jovens, estamos aqui no pré-alinhamento, onde daqui a pouquinho vai para a pista Música 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 Já de antemão, já agradeço o pessoal da administração da 43, Cadu, o pessoal todo que me atendeu bem O Dema também, deu uma palavra para mim e tal, agradeço todos, sem exceção, o público e tal, da hora, a recepção Só tenho a agradecer, e quando a 43 for lá em São Paulo também vai ser recebida no mesmo dia Música É o Paulo do Favela na pista da direita, na pista da esquerda Tem o segundo colocado, o gol sonho de valsa, o 4x4 do Paulo Henrique Pena Música Literalmente na pista da direita, o Favela na pista da esquerda, o largado Música Música Tem nos livres aqui, mas não tem brincadeira, todo mundo quer andar bem, quer fazer boas passadas Olha só que pega bonita aí, o Opala 6 cilindros turbo versus o voo de tração 4x4 Música Vamos lá, vamos para o que é essa, Favela na direita, Paulo Pena na esquerda É a área 11, uma pista da direita, uma puxada tigna de armagedon Música 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 M problemas alargadas, Jefferson Favela É isso aí jovens aqui no box da lista da área 43, estou aqui com a Samara Benato A esposa do Paulo Pena, que vai acelerar o golzão aqui Mais uma representante da ala feminina, mais da lista da área 43, manda um abraço para a galera aí Olá, tudo bem, estamos aí, vamos acelerar hoje, a expectativa é para entrar, né, os top 20 A Samara vem pelo Shark Tank com o golzão força livre dianteira, temporada 2023 começando E será que hoje o carro e você vão fazer belas aposentações e quem sabe entrar no top 20? Que Deus quiser, gente vem com essa expectativa De acelerar, o carro não quebrar, se divertir, na verdade acho que o mais importante é a gente se divertir Mas claro, né, todo mundo quer entrar no top 20 Passou o número 2 da Samara, vamos descendo a cruz do 201, vamos indo em cima e... Passa na frente a Samara, está conseguindo acertar as puxadas Vai dar trabalho, essa mulherada no Shark Tank E aí galera, mais uma participante feminina aqui no... Ao top de Londrina, a segunda que vem para a pista para acelerar aqui na temporada 2023 E agora aqui pelos treinos livres, Ana Paula Bill A piloto do no-go, dianteira Turbo C, mas que está andando aqui com um pneuzão slick E vai para tentar a sorte aí no Shark Tank Aí largou melhor a Ana Paula Bill na pista da esquerda, já passou a 2 ou 100 Pelo fundo, olha a Ana Paula Bill Passa na frente a Ana Paula Bill Olha lá, pista liberada para Juninho Moura O Pro na pista da esquerda, da representante Aí o Junior Moura largou pelo fundo, já o número 3 vai em cima Foi bacana puxar da bola do Junior Moura As últimas puxadas aqui dos treinos livres, agora vem ele, o Andinho do seu Voyage 4x4 pela Showcar Veículos Para enfrentar nada mais nada menos que o Audi TT RS de Carlinhos e Genópolis É a batalha dos 4x4, é lado a lado até o final e passa o Andinho do Voyage E puxada sensacional A pista da direita com o Gol Branco Olha isso aí jovens, vai rolar aqui agora então o sorteio dos pilotos do Shark Tank Para saber quais vão ser os embates aí Vamos acompanhar aqui então Como que vão ser as disputas aqui no Shark Tank Vamos lá O Andrazinho de Chevette vem pra tentar participar da primeira edição de 2023 Então a Júlia Cigana aí passa pro W.O. vai no Marran Vai tranquilo, suave na nave Ainda escolhe a pista Sacou Diego Faustino, Igor Silvestre Leandro Godoy, o Manco Igor André Ribas Robson Duarte Rodrigo Titi Leonardo Tonhão Guilherme Francisco Danilo Roberto Ricardo Luiz Sampaio Júnior Augusto Eliezel Moura Vinícius Godoy Melhor, Vinícius da Silva Fiore E Roberto de César Então é isso aí meus amigos A partir de agora vem pra pista os pilotos do Shark Tank É um mata-mata Perdeu, tá fora Quem ganha avança pra próxima chave E agora vocês vão conhecer quem serão os quatro finalistas Que vão tentar acessar o Top 20 da lista da 43 Então cara, se segura aí e continua junto comigo Então tá aí galera, pra primeira rodada, pra brincar essa primeira rodada do Shark Tank Tá aí o Anderson Saraiva com o Voyage Já levando a sorte aí O oponente teve problemas Vai passando o Byran aí E já garantindo a sua vaga na próxima fase do Shark Tank Vamos ver agora se ele vai acelerar e aproveitar pra fazer um logger no carro aí Aí na sequência teremos a disputa E Diego Faustino Tá ali já poupando Vídeo na sua largada, tirou o pé Pista liberada então Vamos pra segunda puxada aqui da primeira bateria do Shark Tank Vem então na pista o Gol 4x4 de Diego Faustino Pra enfrentar o Igor Silvestre com o seu gongola Será que dessa vez o Faustino apronta aqui e consegue avançar e quem sabe acessar o Top 20 da lista? Acompanha tudo junto comigo então E aí Diego Faustino E aí Diego Faustino já contrando O Igor já fez um normal Tiki não fez fumaça, só patinou o embreia mano Linda puxada do Diego Faustino Passa na frente e garante a vaga Para a próxima fase Olha o que demora a equipe O piloto 68 Aí mais uma puxada então Da primeira bateria aqui do Shark Tank Vem aqui na pista da direita o Rodrigo Didi Para ter o motor esporte com o seu gol 4x4 E na pista da esquerda O piloto Robson Duarte com o seu gol para trás Opa 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 Temos uma batalha aqui agora ainda pela primeira rodada do Shark Tank Na pista aqui da esquerda vem o Léo Tonhão Com o seu gol bola Enfrentando também o outro gol bola do Guilherme Francisco Vamos ver aí agora quem que garante a vaga na próxima fase Através dessa puxada dos gol bola Mas também então a W.O.W.O. Léo Tonhão Teve problemas aqui Infelizmente então o Léo Tonhão se despede aí Antes de fazer essa puxada tem problemas Então tá aí Guilherme Francisco garantindo a sua vaga na próxima chave Tivemos um problema aí com a iluminação do autor O pessoal está aí tentando resolver Mas enquanto isso a gente continua filmando assim mesmo Pra você não perder nenhum detalhe aqui do Shark Tank Próximo embate aqui pelo Shark Tank Em sua primeira rodada Agora na chave B Tá ali melhor a pista da direita do Voyage Vamos ver lá em cima o Roger O melhor a pista da direita Melhor a pista da direita nos 200 e 1 E passa a pista da direita Afanso Gustavo É meus amigos Lado a lado Vamos ver lá em cima Olha o Thiago Olha o João Olha a Alfa Vila Olha o Alfa Vila E passa o Xanete do Thiago Garante então vaga no top 16 do Shark Tank Avança o Thiago Parquebárdia Avança o Tití para a próxima fase Avança o Tití para a próxima fase Numa puxada bacana Entre uma disputa muito bacana Entre os dianteiros do Shark Tank Vai enfrentar o Jefferson Hidalgo E disputa bacana também de dianteiras do Shark Tank da área 43 Avança melhor o Danilo na pista da direita Já passou a 2 O Jefferson vem tentando a recuperação Melhor o Danilo Vamos ver nos 201 e a fim Passa o Danilo e o Isabel na pista da direita Avança para o Top 16 Está na briga Está na disputa o Danilo Vai fazer a sua puxada O Chagas O inevitável A tentar fazer o logger do seu carro Olha ali rapaz Carrinho de nasceiro do McDonald's Nada bem mano Garantindo a sua vaga aí no top 16 do Shark Tank Para fechar então essa primeira rodada do Shark Tank Tem dois pilotos aqui agora Que estão tentando acessar o top 20 da lista já há algum tempo Um deles vai se despedir exatamente agora Também conhecido como Tchutchulão Com gentileza da conféria aí na pista da direita Vai enfrentar a piloto Samara Benato Com o seu bom forçamento dianteira Bora lá pra gente fechar então a primeira rodada Do Shark Tank da área 43 Vê o Nacó na pista da esquerda Vê a Samara na pista da direita Você acompanha junto comigo a partir da volta Bem Deus aquecido Chegou a hora de conhecer aí Quem garante a vaga no top 16 E o Força Livre de Acerra da Samara na pista da direita É meu irmão Tem mulher na pista agora Os níveis de adrenalina Sempre aumentam Cadê a torcida Cadê as mulheres da área 43 E cadê a torcida do Smurf do Xenete no Nacó aí Vai ser uma disputa bacana Nacó na pista da esquerda Samara na pista da direita Vê o Nacó na pista da esquerda Vamos ver lá em cima A Samara vem tentando no meio No meio pra Samara E para o Xenete no Nacó Com problemas na largada Samara Benato Que despede do Shark Tank E avança então pra próxima fase O Xenete no Nacó Samara tá de parabéns a equipe E desta vez ela veio com sangue nos olhos 2023 ela entrou literalmente com o pezinho direito Abrindo a partir de agora então A segunda rodada do Shark Tank Vem dois carros 4x4 aqui E pra garantir a vaga na próxima fase Vem o piloto do Voyage Anderson Saraiva Pra enfrentar o piloto Diego Faustino Com o seu gol Um deles se despede E o outro avança E você acompanha junto comigo aqui agora O Burnout e essa passada Ao final dos 200 metros Quem comemora? Vem o Anderson Saraiva 2x4 Voyage vs Gol Apenas um avança Para o top 4 Melhor para o top 8 Do Shark Tank da 43 Será o Andinho Ou será o Faltino? Passa, avança Segura o Faltino Segura o Faltino Segura, segura, segura Segura, segura 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 E segura o Faltino Deu uma atravessada Torei acabou queimando a largada Avança Anderson Saraiva Avança o Andinho Mais uma disputa aqui Pelo Shark Tank Em sua segunda rodada Vem Leandro Manco Com o seu gol Com o Chato de Canseira Enfrentando aí O Didi com o seu gol Com a 4x4 E o maior o Didi Na pista da direita Vamos conhecer Quem avança Essa pista da direita Tração dianteira Versus tração integral Quem será que passa Para a próxima fase E a próxima fase E aí O Didi na pista da direita Um caixinha 4x4 Agora o Didi Grabo 201 e passa Rodrigo Didi Manda pra casa Avança o Didi Está no top 8 do Shark Tank Próxima dupla Que é agora na pista Vem o piloto Guilherme com o seu gol Enfrentando o Ricardo com o seu Fusca Cada puxada É uma despedida aqui pelo Shark Tank Na lista da 43 Uma aos 3K Eu também estou precisando Chegar nos 3K Tá difícil, me ajuda Eu também estou precisando É isso aí, garantindo então Vaga na próxima fase O piloto Guilherme com o seu gol Bora lá, vamos para o Shark Tank Aí levanta a melhora Então na puxada anterior Ficamos sem bateria Avança aí o gol do Guilherme Já diz adeus aí O Ricardo Sampaio, o Burg E agora vem o Fiore na pista da direita Vem o Eliezer, o Moro, o Juminho Na pista da esquerda Bora para cima que é o Shark Tank da 43 Avança o Juninho Moura O Juninho Moura avança para o top 8 O Rogério, o Rogério O Rogério vem melhor na pista da direita Vamos ver o Gustavo lá em cima É no 201 E passa o gol do Rogério O Rogério Ali o Thiago Titi na pista da direita Thiago Parquelandia de Chavete na pista da esquerda Tchanteira versus traseira no Shark Tank Sai lá no Thiago Titi Melhora a pista da direita O Juminho ativendo a recuperação Melhora o Titi É lá no 201 Vamos ver lá em cima E passa Thiago Titi Está no top 8 O Thiago Titi e seu gol dianteira Mais uma dupla aqui pelo Shark Tank Vem Danilo e Isabel com o seu gol Para enfrentar a piloto Ana Palobil Também com o seu gol Uma disputa de tração dianteira Aqui na pista da altura de Londrina Quem será que avança para a próxima fase? E figura aí no top 8 do Shark Tank Olha a fichada de Ana Paula Bill Ela que representa o Titi Na área 23 da lista Tem Ana Paula Bill na pista da esquerda Danilo e Isabel Na pista da direita Olha a fichada de Ana Paula 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 A Ana Paula Bill Olha que puxada boa da Bill Vamos ver lá em cima Vamos ver a Ana Paula e passa A Ana Paula Bill Olha aí a representante do público Está entre os oito melhores Do Shark Tank a menina A Ana Paula Bill É o nome dela Vamos conhecer agora Quem avança para a próxima fase Vamos ver lá em cima Melhor o Nacon e passa Nossa, aqui é o Nacon e avança Então para o Top 8 do Shark Tank Vamos ver o Nacon O finalista do Shark Tank Vamos então com a terceira e última rodada Aqui do Shark Tank Vamos conhecer quem são os quatro finalistas Que vão tentar acessar o Top 20 da lista O piloto Anderson Saraiva do Voyage teve problemas Quem assume então A vaga Para os quatro finalistas É o piloto Didi com o seu gol 4x4 O primeiro finalista do Shark Tank Vamos conhecer agora o segundo finalista do Shark Tank Bem na pista da esquerda O piloto Guilherme Francisco Com o seu Gol Mola Para enfrentar aqui O Gol Quadrado O Gol Sonic Do Junior Pro E atenção Atenção Tonhão Atenção Tonhão Atenção Tonhão Então aí Disputa de tração dianteira na pista Vamos ver quem então Fica com essa vaga Vamos conhecer aqui agora então Quem será o terceiro finalista aqui do Shark Tank Larga a melhor Titi da conveniência do churrasco Pela equipe Largados Race Vamos ver ao final dos 201 metros Confirma o seu favoritismo aqui então na puxada O Thiago Titi avança então garantindo A sua vaga entre os 4 finalistas Vamos conhecer então agora o último finalista do Shark Tank Que vai garantir a quarta vaga Pneus aquecidos vem pela pista da direita Elison na copa pela Cabos Motor Sport com o seu Chevette Smurf Na pista da esquerda vem Ana Paula Bill Preparado pelo Teru Motor Sport com o seu voo tração dianteira Quem será que garante a quarta e última vaga dos finalistas do Shark Tank Mais um duelo entre tração traseira e tração dianteira Mais um duelo entre tração traseira e tração dianteira O Chevette Smurf Então vamos mostrar aqui então para vocês Fazendo uma apresentação Quem são os 4 finalistas aqui então Apresentante da ala feminina da área 43 Então estes são os 4 finalistas Rodrigo Didi Juninho Pro Thiago Titi E Ana Paula Melhor Olha eu já errei de novo É o Nacó que passou ali Quase duas da manhã vai errando né tio E o Nacó É o outro finalista Então tá aí Esses 4 pilotos vão agora tentar Acessar o top 20 da lista Vão fazer a disputa com os 4 últimos colocados do top 20 Então tá aí pessoal Estão aqui os 4 finalistas aí do Shark Tank Que vão fazer a disputa aí Com as 4 últimas posições do top 20 da lista Então tá aí o Pro O primeiro a fazer o sorteio Número 3 Número 3 Praticamente você já é Tem que rolar o carro Espera baixar o piso e rola As duas últimas posições da lista estavam vagas né Devido as quebras aí 19 e 20 Número 2 O 2 vai disputar com o Gabriel né Que é o décimo Oitavo Oitavo colocado Quem pegar o número 1 vai ter disputa E quem pegar o número 3 agora Também já entra direto Número 4 Ah não é verdade Tinha saído o 3 Corrigi meu Você entra direto Automaticamente Nacó vai disputar Nacó Disputa Com Cadê o doblê Beleza? Então tá aí Vamos nas duas batalhas E dois carros que já então Acessaram o top 20 da lista Então tá aí por W.O. Vai fazer a sua passada Pra acessar o top 20 da lista O piloto Rodrigo Didi Dois finalistas do Shark Tank Não tiveram a sorte de pegar a W.O. Vem pra passada então Pra tentar acessar o top 20 da lista Mas vai enfrentar Tiago do Espírito Santo Com o seu gol O titi Da conveniência do churrasco Com o seu gol Vamos ver se ele consegue Tirar E entrar pro top 20 da lista Saindo pessoal Melhor a pista da direita Vamos ver o churrasco Ao final dos 201 metros Se mantém Gabriel do Espírito Santo Pela mão K-Foot Race Perde a chance De acessar o top 20 da lista O titi Da conveniência do churrasco Vem então aqui agora Na pista da direita Ellison Nakó Com o Chevette Smurf Pra tentar Entrar no top 20 da lista E pra se defender Vem o 17º colocado O Fusca Frank De Leandro da Fonte Dublê Pneus aquecidos Para os dois Será que se mantém Na lista O Dublê Ou será que acessa O top 20 da lista O piloto Ellison Nakó Vamos acompanhar Essa puxada O que é 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 A primeira largada da Cocos, o Chevette passa na frente, assume a posição Entra para o top 20 da lista, Ellison na Cocos, o Chevette Smurf Assume a décima sétima posição O Duple infelizmente tentou, tentou, mas não deu lá no final Pode se ligar, pode se ligar, pode se ligar, pode se ligar, tá emocionado, chega! Parece que deu uma balançadinha na frente Parece que deu uma balançadinha na frente É emoção, é emoção É Como viu O Pro, o Nancó, o Titi E o Titi infelizmente não conseguiu Então parabéns aos novos integrantes da lista Demorou, moleque Não é só apanhar não Parabéns Bem-vindo ao top 20 Obrigado irmão Mais que merecido moleque Conheça a caminhada sua dele Obrigado Parabéns 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 Esse daqui é o My Top E tem o novo agora? Parabéns, querido. Deus abençoe. Muito bom o seu retorno ao Top 20. E mantenha. Bola pra frente e pé no porão. Parabéns, moleque. Tudo bom. Obrigado, Denis.